A Comissão Anticorrupção finaliza a investigação do caso da Autoridade Arreua, que vai dar na residência do Estado de Maria Alcâteria. Diretora da Investigação da Comissão Anticorrupção, José Verdeal-Rateten, processo de averiguação da Presidente da Autoridade Região Administrativa Especial OECU-Ciambeno, quando a FANRAI no residência do Estado Ihafulolo, sobre região Pantemacassar, a ex-presidente da Autoridade Raiua, Maria Alcâteria, da União Anticorrupção da Comissão Anticorrupção, será que finaliza também o comissário FUNCAC. Sim, não é? Está ralando a averiguação. Se ele processa a averiguação, não. A averiguação será que termina. Se quando termina a hora, estamos a ser remessa para o Ministério Público. Então, espera que a gente termine a hora, mas depois, antes de tirar a remata, a gente vai a recuperar. O caso é que você considera corrupção? A averiguação será que a averiguação será que a averiguação é que a gente vai dar indícios de corrupção. Se quando houver indícios de corrupção, automaticamente prepara a participação, a gente vai a fazer o Ministério Público. Antes, né presidente de autoridade raioa, Arsenio Paixão Mbano reconhece fanduni residencia estadunidão jorazão atuatama fali ossan bakofre estadunidão do ne autoridade raioa pelehalofali residencia FUNC baemanebema Katuá Luga. Arsenio Paixão Mbano van residência estadunidão raia romontante osan triunatos limaresin. Emer гол readersina Martins, Tomás Suárez, Geemendor.